Denis, como tu tá vendo que vai acabar essa questão da guerra na Ucrânia? Oi. Bom, primeiro que eu tenho que dizer, assim, que... Te pediu pra ter uma bola de cristal máxima agora, hein? Não, mas que coisa... Olha, nós temos aqui, então, o Vidente. Ele vai ver o futuro. Jesus voltou, ajudou a realizar meu sonho, a gente chegar em 100 mil seguidores, hein? Qual será o desfecho da guerra entre Rússia e Ucrânia? Vamos lá. Maravilhosa. Olha, eu vou partir do princípio que a guerra não tem nada de maravilhoso. A partir do momento que você acha uma guerra maravilhoso, eu vou falar que você pode ser um possível psico, né? Pato, né? Não se brinca com o ucraniano. Quem conhece o mínimo de história, parece que o presidente russo não tava entendendo muito bem o que ele tava mexendo. Você não brinca com o ucraniano. Tem um aspecto dessa guerra que me preocupa mais. Eu tive o privilégio de morar um bom tempo na Europa, especialmente numa Europa que depende muito do gás russo. O que que vai virar, especialmente nesse inverno na Europa? Vai ser ruim pra ele, você acha? Vai ser ruim esse negócio, essa estratégia? Então o Putin pode ganhar ainda, né? Eu acho que muito mais do que os efeitos de ataques massivos contra o território ucraniano e os chefes das armas ucranianas decidiram não atacar a Rússia. O território russo foi uma decisão militar que eles tomaram. Eles têm todas as condições de bombardear a parte da Rússia também. Eles preferiram não fazer isso pra não se igualarem a uma certa moralidade nessa decisão. Mas a torneirinha do gás russo, cara, isso eu vi de perto. O que foi muito pesada nesse sentido? Os russos, eles brincam com isso com muita facilidade. É uma torneirinha que diminui a quantidade de gás que vai. Nord Streams, tá falando? Ah, mas eles já explodiram, né? E isso significa a morte de velhinhos passando frio dentro de casa. Então eu vejo que o Putin ainda não usou a principal arma dele. Implente. Que é a questão do gás e da concessão pré-ural. Isso aí vai ser uma merda. Também. A gente não tem a guerra mundial. Isso aí me preocupa. Olha, Brasil, mais uma vez, a guerra é uma coisa horrível e nada na guerra é maravilhoso. Deixa no teu comentário aqui o que você acha sobre guerra entre Ucrânia e Rússia. Vocês acham que se no Brasil Danilo Gentili se tornar o presidente, a gente pode entrar numa guerra também com algum outro país? Ou isso é apenas uma viagem da minha cabeça? E ajuda a chegar em 100 likes nesse vídeo, 100 mil seguidores nesse canal. Tá? Se quiser ajudar no Pix aí, tá aqui debaixo. Tem vídeo novo todo dia às 11 e às 18. É nóis. Fui. E aí E aí E aí E aí